Aleluia É poder da mídia, é maior do que o poder do entretenimento, é maior do que o poder da política, é maior do que o poder do dinheiro, é maior do que o poder dos sindicatos, é maior do que o poder da fama, o Evangelho! É poder, 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 poder, poder da ressurreição, poder da ressurreição, receba este poder agora, entenda este poder agora, seja cheio deste poder agora, eu espero você deleitar-se, mergulhar neste poder, eu espero. Eu estou ouvindo barulhos de portas se abrindo, grilhões estão sendo quebrados, satanás tem que recuar, eu profetizo o espírito da hipocrisia saindo do Brasil, é tempo de avivamento. Meu irmão, aí está o diabo com a mesa posta, e convidando o crente, e enganando o crente, e crente se assentando na mesa de satanás, e comendo do manjar que ele oferece, e bebendo do vinho que ele bebe, tem crente aí irmão, que é pior do que em credo irmão, agora, ouça o que eu vou dizer, quando o diabo te fizer a proposta, quando o diabo te fizer a proposta, diga satanás sujo, eu não vou me sentar na tua mesa não, porque a mesa do meu rei Jesus, é uma mesa mais farta, é uma mesa muito melhor, vira as coxas. Aleluia, se não resultar nisto, nós estamos aplicando copes no ar, se não terminar em conversões, nós estamos apenas aí como elitizados, e gente boa, que aprendeu a pregar, e a usar gravatas e ternos bonitos, se não terminar em conversões de vida, nós somos os mais bobos, os mais bestas da terra, porque vivemos perdendo tempo, aleluia, eu quero que você diga, eu sou ganhador de alma, eu conduzo as vidas à salvação, depois eu vou continuar, eu espero você orar. Hoje, enquanto eu orava, em mais alguns momentos de oração, o querido Espírito de Deus me dizia, Gilmar, meu servo, o que adianta se muitos pregarem, e os demônios não saírem das vidas, se pregarem, e os homossexuais não forem libertos, se pregarem, os oprimidos não forem postos em liberdade, se pregarem, e as pessoas não nasceram de novo, e eu caí em lágrimas e disse, ó Deus, tem misericórdia de mim. Demônios do inferno, demônios sem vergonhos, ouça onde vocês estiverem, eu estou debaixo do sangue de Jesus Cristo, eu vou te dar prejuízo, demônios sem vergonhos. Sai da frente, Satanás! Eu profetizo a falência do reino das trevas, profetizo o sepultamento dos pais de santo, profetizo o fechamento de terreiro de macumba, profetizo a glória do Senhor na terra! Quanto vale uma amizade! Deus vai tirar a tua escada, viu? E tu vai se arrebentar, porque não há lugar para exaltar, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Deus vos exaltará! Oh Deus, eu sou o teu servo, Chumá, e eu só vou continuar, quando o Senhor fizer ouvir a sua voz aqui, em forma de trovão e destrondo, mostrando que teu evangelho é poder, igreja do Deus vive de Deus, recebam a glória, uma tempestade de poder, do Espírito de Deus! Receba, 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 receba! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, receba, receba, receba! O que é que você está esperando? O que é que você está esperando? Receba! Deixa arrebatar, deixa arrebatar, vai lá, vai lá, viu isto lá, viu isto lá, aleluia, aleluia, aleluia! É só o começo, é só o começo, achar que lá de Deus vai invadir, está aqui hoje, a glória de Deus vai saturar tudo aqui hoje! Eu cantar! Eu cantarei! E tu me elevas, me peguei her。。 E doi o empa tovas, tu me me errai! Aleluia! 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 Eu espero, eu espero... Aleluia! Aleluia! Uh! Aleluia! 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 A mensagem da cruz não está mais nas palavras, nas mensagens Deixamos a cruz de lado É por isso que a igreja está a banca rota A igreja não está crescendo, não A igreja está inchando Há um enxume sem precedentes Eu profetizo a cura Eu profetizo que o sangue da cruz é a cura Crente cheio do Espírito Santo Ele é pequeno Ele é humilde Tudo quanto Ele faz é para a glória de Deus E tem dorado tremeu o lugar Aleluia 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 Esse é o Evangelho O Evangelho que faz tremer tudo Treme, treme as heresias Treme o inferno Treme os demônios Treme nossa fé Treme tudo Treme terra Treme tudo 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 Você não está sabendo ainda do que de manhãzinha Umas mulheres amigas dela e foi lá no sepulcro Uma pedra estava removida Tinha um moço de branco sentado à frente dizendo assim Por que procurais entre os mortos aquele que viveu? Oh meu irmão, essa renovação física, os crimes fazem, o bisturi do médico faz Agora a renovação espiritual, quem faz é a palavra de Deus É o Espírito de Deus, deixa o Espírito de Deus te renovar Deixa Deus te renovar, deixa Deus te renovar Deixa Deus te renovar, receba, renova agora Renova o teu ministério, enova a tua fé, enova a tua alegria Enova a tua esperança, receba fogo, receba fogo Receba fogo, receba fogo, receba poder, receba renovação Receba óleo novo, receba graça, receba unção Receba, se renove, fale língua, dê glória a Deus Se alegre, pule, cante, chore, sorria, dance, corra Faça o que você quiser, você tem liberdade Te renova Receba, receba renovação agora Receba óleo fresco agora Receba Receba óleo fresco agora Receba óleo fresco agora Encha a tua voz de piripilha agora Encha o teu vaso agora Receba 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 Você que está cru Você que nunca mais chorou de alegria Nunca mais falou língua Nunca mais profetizou Nunca mais teve visão Receba agora Uma renovação Receba, pule Dê glória a Deus Não deixe o diabo fechar a tua boca Diga para Satanás Eu dou fogo puro Não tem quem me sustente Não tem demônio que me aguente Eu me renovei Eu me renovei como a águia Eu me renovei Eu me renovei Eu me renovei Eu me renovei Eu estou renovado Aleluia 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 E renova E renova Encarada Encarada Aleluia Aleluia Receba Cura agora Receba O poder curador de Deus Passe aqui agora 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 Passe aqui agora